Música 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 Oi Música 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 Que merda é essa? Música Música O que que você fez? Rivelei o jogo Música 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 E faz assim pra... Aí. Aí. É. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Conheço caras que não têm nada disso e dão dez de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luto é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Que deita no arame farpado pra outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame. 14.605. Finais. Em quantos vencemos? Um. Eu sou inevitável. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói. Essa é a razão. É isso, é o que faz um herói. Né? Sou... Um homem de ferro. Eu já vou me ouvir isso. É isso, né? Parte da jornada é o fim. Mas quem é você, afinal? Vocês todos sabem muito bem quem eu sou. Diga meu nome. Eu não faço a menor ideia de quem você é. Você sabe. Eu sou o cozinheiro. Eu sou o homem que matou Gus Fring. É mentira. O cartel matou. Tem certeza? É isso aí. Agora. Diga meu nome. É Heisenberg. Você acertou na mosca. Nunca é só experimentar essa máquina, quer comprar. Dá pra você parar de falar? Ah, já fizeram os planos? Pro Casório, vê se compra um anel com um diamante grandão, hein? Parece que essa garota aí não se impressiona fácil. E se o diamante não for grandão, e tá ligado que outra coisa, tem que ser enorme, né? É por isso que suas namoradas usam tantas joias, não é? Então passa e se perguntar, quer ficar teu neutro em casa... Faça esperançar, quer ficar teu neutro em casa... Vai escolher o caminho dos covardes? Vai fugir pra ter mais vidas? Pega a espada! Anda, pega a espada! Se enfrentem, se for capaz! Lamento ter me deixado fraco e doente por seis anos! Anos! Calamelo! Eu não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa! Eu não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa! Eu não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa! Não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa! Eu não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa! Eu não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa! Eu não sei quanto a você Alice, mas já se desculpa!